Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. A jornada 9 da 1ª Liga de Futebol abre esta sexta-feira com um Tondela Benfica. Depois do Sporting na ronda inaugural do campeonato, agora é o Benfica no caminho dos tondolenses. Para a recepção a mais um grande, o estado de Aveiro volta a ser casa emprestada na perspectiva do Tondela em conseguir mais uma boa receita. Esperam-se mais de 20 mil nas bancadas para resistir ao jogo desta sexta-feira a partir das 8h30 da noite, Tondela onde Rui Bento se vê privado dos 3 jogadores emprestados pelos encarnados. Segundo o regulamento de competições para esta temporada, os jogadores emprestados não podem enfrentar as equipas detentoras dos seus direitos desportivos. Romário Balde, Rafael Guzzo e Murilo ficam assim fora de jogo esta sexta-feira. A partida vai ter transmissão televisiva e vai ser apitada por Fábio Veríssimo. Na 2ª Liga de Futebol, a jornada 13 divide-se entre sexta e domingo, com o académico de Viseu a jogar sábado às 3 da tarde no Fontelo, frente ao Leixões. Ricardo Schell tem duas baixas confirmadas na lista de opções para o jogo de sábado, que à costa expulsa em Olhão por acumulação de amarelos, vai cumprir castigo frente à formação de Matosinhos, enquanto o Romeu Ribeiro, que completou frente ao Olhanense uma série de 5 cartões amarelos, vai também ficar esta partida na bancada. Académico a receber no Fontelo, o Leixões, atual penúltimo classificado, mas uma equipa que esta temporada já deixou os vizenses fora da Taça da Liga. Académico de Viseu, o Leixões, jogo para seguir com relato na Estação Diária, este sábado a partir das 3 da tarde. No Campeonato Nacional de Séniores, agora designado por Campeonato de Portugal, este fim de semana joga-se a Jornada 8. Na série C, o Simfães joga este domingo em Souzense. Simfães, segundo classificado, com 12 pontos, frente a um Souzense que ocupa o 6º lugar, com 9 pontos. Simfães, na discussão por um dos dois lugares da frente, pela presença na fase de subida, à 2ª Liga. Na série D, domingo, à derby distrital, Lusitano de Vila Domingos e Oliveira de Frades, defrontam-se no campo dos Trambelos, às 3 da tarde. As duas equipas chegam a este jogo com 11 pontos em 7 jogos, embora a equipa de Lafões possa ainda vir a somar mais 3 pontos na secretaria, depois de concluído o processo que corre na federação do jogo com o Lourosa. Um iniciante extra para este jogo, de se defrontarem os dois melhores marcadores da série, Álvaro de Oliveira de Frades soma 7 golos e lidera, enquanto Hélder Rodrigues, do Lusitano, é 2º na lista com 6 golos marcados nas primeiras 7 jornadas do Campeonato. Quanto ao Mortágua, este domingo recebe a Sanjuanense, atual 3º classificado na série D. No Nacional de Futsal Feminino da 1ª Divisão, Lusitano de Vila Domingos ainda procura o 1º ponto. Em jogo da 7ª jornada da Zona Norte, as Trambelas perderam por 7-1, na deslocação ao pavilhão dos Restauradores Avintenses. Um ano de estreia no principal escalão do Futsal Feminino em Portugal, está a ser complicado para o Lusitano. Na próxima jornada, início da 2ª volta do Campeonato, com o Lusitano a receber a formação de Vermuí, equipa que lidera a Zona Norte com 19 pontos e que soma 6 vitórias e apenas um empate nos jogos já realizados. A formação de Famalicão tem ainda o 2º melhor ataque, com 38 golos, apenas menos um que o Nova Semente, tendo ainda a 2ª defesa menos batida, com 13 golos sofridos. Já o Lusitano apresenta o pior ataque, com apenas 4 golos marcados, além da pior defesa, tendo já encaixado 46 golos. O jogo é este sábado, às 5 da tarde, no pavilhão Cidade Viseu. E assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.